Olá, sou o Bruno Volpi, sou gerente de obras e empreendimentos Raus, Mitri, Platô e Piranga. Irei apresentar a vocês o acompanhamento das atividades da obra referente ao mês de maio de 2022. Os serviços iniciais de instalação de canteiro de obras e escavação de terra encontram-se 100% concluídos. Os serviços de contenções dos vizinhos e fundações encontram-se em 96%. A estrutura encontra-se com 67% de execução, o que corresponde na torre A à laje do 19º pavimento executada e na torre B executando a laje do 10º pavimento. Laje essa do lazer, onde encontra-se a piscina e outros ambientes de área comum, como churrasqueiras. O serviço de alvenarias e vedações encontra-se 26% de execução, correspondente ao 11º pavimento da torre A e o 6º pavimento da torre B. Os serviços de instalação hidráulica encontram-se com 9% de execução. Serviços esses que compreendem execução de prumadas e distribuição hidráulica nos pavimentos. Os serviços de instalações elétricas encontram-se com 4% de execução, equivalente à distribuição de caixinhas e quadros nas alvenarias e enfiação elétrica nos apartamentos. Os serviços de revestimento interno em pisos encontram-se com 5% de execução. Na torre A, o serviço encontra-se no 4º pavimento. Hoje a obra encontra-se com 35% de execução. Nossas próximas atividades a se iniciarem serão impermeabilização das unidades, revestimento interno das paredes gesso e cerâmica e instalação das esquadrias de ferro. Para continuar acompanhando o andamento da obra House Mitre Platô Ipiranga, acesse o aplicativo Mitre Experience e tenha acesso a dicas, notícias e benefícios.